O Palácio Piratini anunciou medidas para quitar ainda este mês, em parcela única, o 13º salário de 2015 do funcionalismo estadual. A previsão era que o pagamento fosse feito em seis parcelas entre junho e novembro. Com o objetivo de viabilizar a antecipação, o Executivo informou que está finalizando tratativas com o Banrisul para ceder ao banco por 10 anos o direito de gestão sobre a folha de pagamentos dos servidores públicos. O valor do negócio supera a cifra de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em pronunciamento nas redes sociais, o governador José Ivo Sartori detalhou as ações. Outra medida necessária está configurada em projeto de lei complementar, que já encaminhamos para apreciação da Assembleia Legislativa, buscando ajustar tanto este calendário do 13º salário de 2015, de seis parcelas para quitação, em uma única, bem como o índice de indenização pelo atraso. Esta atualização da taxa é necessária para assegurar que não haja qualquer prejuízo a todos os servidores, independente dos que recorreram ou não a empréstimos bancários. Ao mesmo tempo, esta medida representa uma economia ao Tesouro do Estado na ordem de 85 milhões, na redução do tempo previsto para o pagamento do 13º salário, decorrente do que chamamos de abono indenizatório. Gostaria, além de compartilhar esta perspectiva positiva aos servidores, contar com a devida e costumeira atenção dos deputados, para que assegurem a análise e aprovação do projeto que encaminhamos. Obrigado. Obrigado.